O vendedor bonzinho não vende é um vídeo primeiro, que viralizou muito, e depois virou um livro agora muito recente. É que as pessoas confundem o bonzinho com o mal, o que na verdade não é o oposto disso, na verdade o oposto do bonzinho é o bom. Vendedores bons que entendem, se preocupam com o relacionamento, esses são os que vendem. O bozinho geralmente é o que aceita, é o que evita conflito, é o que evita confronto, é o que tem dificuldade em assumir desafios que são pessoais, em alguns momentos cortar alguns relacionamentos que não vão para frente. Então esse é um trabalho obviamente aqui resumido, o livro tem 420 páginas, mas essa é a grande diferença. Pessoas que acabam aceitando muito a situação, talvez de uma das profissões mais desafiadoras que existe, que é o trabalho de vendas. Então isso consequentemente vai para o de gestão. Então hoje aqui eu vou falar com os donos que também gestores bonzinhos não criam equipes vendedoras. O empresário ele só troca de problema, então ele vai resolver esse, ele vai ter outro quando ele resolver esse daqui ou quando isso aqui normalizar. Então essa é a primeira coisa, principalmente para quem está começando a empreender e não passou por algumas ondas, que a gente fala muito nas nossas imersões quais são as ondas de quem empreende. O segundo é talvez a mais antiga, mas ainda muito subestimada pelas empresas, que é o foco em profissionalizar o departamento comercial. O único canal que entra dinheiro para dentro de uma empresa é o departamento comercial. Como os problemas nunca vão sumir, é muito melhor você enfrentar os problemas com dinheiro do que sem eles. Talvez as suas decisões não sejam tão inteligentes que quando falta dinheiro ajuda você a ficar mais atento. Mas sem dúvida nenhuma você tem muito mais opções, fica mais corajoso e no final das contas o único intuito de uma pessoa que empreende é vender. Então o provedor ele é uma empresa de vendas. O produto muda, o serviço muda, o consumo muda, mas a missão da empresa é vender. Eu vejo aqui primeiro muita vontade. Conversando com as pessoas, cheguei agora de pouco, mas conversando um pouco no stand, vi muita vontade das pessoas de crescerem. O fato de viajar o Brasil inteiro para estar aqui, tirar um tempo da empresa, investir em viagem, tirar o seu tempo para atacar, é sem dúvida nenhuma uma grande demonstração de que eles querem demais. E que entenderam que se não forem procurar ajuda de terceiros, acessar outros níveis de conhecimento, dificilmente eles vão conseguir superar esses desafios, como você falou, estão vindo cada vez mais complexos e de forma cada vez mais rápida.